O vereador Serginho enviou um ofício à FATEC a pedido dos alunos que estavam sem o auxílio-transporte. Ele agradeceu ao diretor da instituição pela resposta atenciosa. Fizemos um ofício também no dia 28 lá para a FATEC. Fomos procurados por alunos da FATEC que estavam sem a bolsa auxílio do transporte. Então tivemos uma resposta satisfatória. Os alunos voltarão a ter os 50% lá do transporte. Então vai ajudar com que os alunos possam fazer os seus estágios nos estabelecimentos e órgãos públicos da nossa cidade. Agradecer aí o diretor pela atenção do nosso ofício e atenção principalmente aos professores.